Então deixa fluir Não deixe que roube suquências E a quebra tá daquele jeito Os moleque cauteloso Mais atividade que os fadinhos Tão nervoso e depois da zero é mato Tem quem cumpre, quem vende Quem faz dinheiro falso Sem nem tocar nos pê Então castela Boli no bosque formado Hoje a noite promete Os moleque atribulado Porque aos doze sonhou Com tênis Nike não podia Mas o mundo girou E hoje é mil por dia E tá bem, tô preta aqui De golpes portline Tipo rei das escamas Na quebra em destaque Casa própria pra família É quem diria Altos moleque sonha Almeja essa vida Eu tô ligado Mas deixa fluir Quanto mais constar Melhor pra mim E na neblina da noite Os bandido tão na rua Deixa fluir Se é doce ou pra fechura A noite tem quem faz dinheiro Mas vacila não Que também tem quem causa medo Os moleque tá de cima E com tela os brinquedos Então deixa fluir Que os moleque gostam assim Então deixa fluir Que os moleque gostam assim Então deixa fluir Que os moleque gostam assim Eu troco pra cada plaquê Cifrão, olho, brilha No sereno, as alças Desentoca e capital gira Enquanto vacilão roda Carrego os pendi e vou pro giro De aro, vinte, as roda As prata no pescoço Refrete o brilho da lua Faço, corre, amo Essa porra Sodoma é a rua Castelo Alambra Sobe e desce De carro e camela Que depois das eras É outro turno E entre os gandoleiros Às quatro e vinte Rumo ao bosque Já é do conceito Só fumaça e boba Embaça na guilê E vir nas taças Jaquetão de couro Descer pro febre Estale nada Moleque é querido Naipe com as periga Fé nada Pega nice E cai pra noite Lombra do ló Logo passa Sai gingando E nem disfarça Cê veja hoje Esminóf Mais suave Precias dona Que dança Capital alta do vale Mexe não, hein Dá bom assim Ela é um palmo de saia Beijo na boca E deixa fluir A noite tem quem faz dinheiro Mas vacila não Que também tem quem causa medo Os moleque tá de cima Em que terem os brinquedos Então deixa fluir Que os moleque gostam assim Então deixa fluir Que os moleque gostam assim Então deixa fluir Deixa fluir Que os moleque gostam assim Deixa fluir Pra mim Traz o chuim Que elas gostam assim Uma dose de malícia Um jeito escama E as onça de cima Quer streak Na cola Na banca Esbagaçar No frevo De rolê Capital Só fumaça Nós faz um dinheiro Chapola Tripula Red gel Beija Marula Pancadão Função No trio Aqui não tem ternura Fazer o que Nós é assim Aqui tá bom pra mim Pelé nos heróis Pega descendo Vai ficar pequeno Não cresce o zói Em meio ao breu Uma pá de rói O livre árbitro é seu Vagabundo Não coloca um boy Deixa fluir Viver assim Sem pesar na lombra Quebra é nossa Nós comanda A noite tem quem faz dinheiro Mas vacila Não que também Tem quem causa medo Os moleque Tá de cima E tem belos brinquedos Então deixa fluir Deixa fluir Que os moleque Gosta assim Então deixa fluir Deixa fluir Que os moleque Gosta assim Então deixa fluir Deixa fluir Que os moleque Gosta assim Tchau 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 Tchau